Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não está sendo mais possível o passageiro escrever ali os elogios para nós motoristas. Pelo menos foi isso que o nosso parceiro Antônio de Curitiba, ele identificou, ele fez até um videozinho. Vamos assistir esse vídeo juntos aí, depois eu volto a falar com vocês. Olha aí pessoal, a última mensagem de elogio que eu recebi foi seis dias atrás. Eu achei estranho isso porque eu recebi a mensagem de elogio todos os dias. Parabéns por tamanha gentileza. E depois disso, teve três ótimos atendimentos e um muito simpático. E eu descobri porque isso aconteceu. Hoje eu fiz uma viagem pelo aplicativo Uber de passageiro, né? De 21,95. E você viajou com o Paulo Marcelo. E quando aparece o aplicativo de cliente para mim avaliar, aparecem todas as estrelinhas em branco. E os valores extra, as opções 1, 3 e 5. Não mais aparece a opção 2, né? E mesmo que eu role para cima ou para baixo aqui, ó. Não tem mais botão de elogio nem mensagem. Por isso que ninguém mais vai receber mensagem. Se eu clicar em outro valor aqui, digitar 100 reais, por exemplo. Ele diz que o limite para essa viagem é de 30 reais de extra. E se eu clicar na primeira estrelinha, ele já some as estrelinhas lá para cima, perguntando o motivo, né? Perguntando o problema. E eu não posso enviar sem escolher o motivo. Né? Ó. Eu tenho que escolher o motivo. A não ser que eu dê 5 estrelas, daí eu não preciso escolher o motivo. Então, o aplicativo de passageiro foi alterado para que a gente não receba mais botões de elogio e nem mensagens de elogio escritas pelo passageiro. Por isso, ninguém mais vai receber esse tipo de mensagem ou botões de elogio. Provavelmente, essas figurinhas aqui devem sair numa viagem próxima. Eu acredito que isso tenha acontecido depois que começou a campanha contra assédio. Porque alguns passageiros poderiam estar assediando motoristas pelo campo de mensagem. Bem, conforme o colega falou aí, pode ser mesmo por causa do assédio, né? O pessoal estava escrevendo cada coisa aí horrível, né? Então, deve ser por isso que a Uber tirou. Mas ainda é possível, sim, o passageiro avaliar com as estrelas, de 1 a 5. Uma vez eu fiz um vídeo aqui falando que seria ideal que as estrelas também para o passageiro estivesse preenchida, né? Da mesma forma como para a gente já estar só clicando ali, avaliando com 5 estrelas e pronto, acabou. Mas o passageiro não. Então, ele tem que ir clicando de 1 a 1 ali até chegar na 5ª estrela para que ele possa, então, dar aí as 5 estrelas, avaliando a gente como serviço ótimo e excelente, né? O parceiro Antônio até sugeriu que fosse escrito ali, tivesse a numeração de 1 a 5 e já fosse possível, né? O passageiro colocar ali na 5ª estrela essas avaliações. Eu sei que avaliação não traz dinheiro e coisa e tal, eu sei que muitos de vocês podem até falar isso, mas eu acho que é importante também isso para a gente saber como que a gente está trabalhando e como a gente está sendo avaliado. A gente sabe que muitos passageiros não avaliam, não querem avaliar mesmo e que também muitos só avaliam quando dá algum problema, quando alguma coisa deu errado aí que ele vai e avalia. Mas seria importante que o passageiro também fosse induzido, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, a avaliar a gente bem quando a viagem também foi boa, né? Então, agora o pessoal estava me perguntando aí por que não está aparecendo. Até teve um colega, me desculpe, eu não estou lembrando o nome dele, ele falou para mim que ele viu o passageiro escrevendo alguma coisa ali, mas não estava aparecendo para ele. Pode ser por isso também, né? Que na ocasião ainda estava sendo possível o passageiro escrever, mas não estava aparecendo mais. Então, a Uber está mexendo no aplicativo, está mudando tudo, tanto é verdade que agora voltou o negócio do Covid, né? Vocês viram aí, voltou, a Uber mesmo está falando que ela não terminou o Covid, ainda continua tendo que fazer essa... Anotando ali, né? Esses negócios do Covid aí. Beleza, gente? Obrigado, Antônio. Então, está aí, se vocês estão com dúvida aí, o passageiro está avaliando, está mandando os elogios e não está aparecendo por causa disso aí. Obrigado pelo vídeo aí, Antônio, de Curitiba. Na sua cidade está assim também? Você já foi passageiro? Conseguiu avaliar? Como que foi? Conseguiu mandar um elogio ali? Como que foi? Conta para a gente aí. Beleza? Um abraço, pessoal. Acho que o vídeo ficou um pouco escuro aí, mas está tudo certo aí, né? Beleza? Um abraço, fica com Deus. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.